Hoje estamos com esse modelo que foi campeão de vendas no ano de 2023, então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Alan Plinio, diretor de Oliveira e como eu falei, o modelo Rainbow KF de 6 cordas foi o campeão de vendas no ano de 2023, então seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo do ano e com muita alegria a gente traz esse baixo que foi construído para o nosso cliente Hélio, do Rio de Janeiro no ano de 2021 e 2022, o Dream KF de 5 cordas foi quem dominou as vendas e agora no ano que passou, 2023 o Rainbow KF assumiu a posição, tomou a posição do Dream KF, que estava dominando geral e esse modelo foi lançado em 2015 e de lá para cá ele tem feito muito sucesso no ano passado, no início do ano, ele passou por uma alteração, uma atualização na verdade onde nós mudamos algumas coisas no braço dele, nas colagens do braço, conseguimos deixar ele ainda mais confortável também o headstock, que na frente é a mesma madeira que da parte de trás agora nós colocamos o mesmo detalhe, fica muito bonito ele ganhou também um tonezinho aqui no preamp um tone que funciona tanto no modo ativo quanto no modo passivo isso trouxe ainda mais versatilidade, esse modelo que já é muito versátil então nós, quando projetamos esse instrumento aqui em parceria com o nosso grande amigo e parceiro Clayton Farnay nós pesquisamos alguns baixos que os baixistas curtiam o som, curtiam também a mecânica do instrumento e o TRB foi um instrumento que nos inspirou muito a desenvolver esse baixo então tem algumas coisas que lembram muito o TRB e outras coisas que mantém a nossa identidade da de Oliveira como o headstock, também alguns detalhes do corpo captação Bartolini, que também é uma marca nossa uma marca que é parceira da de Oliveira e que a gente usa muito praticamente 90% dos nossos instrumentos saem com captadores Bartolini e preamp de Oliveira então esse modelo, esse ano, ele assumiu o primeiro lugar em vendas ele praticamente saiu o dobro da quantidade de Dream KF então isso impressionou também muita gente a procura por esse instrumento e também é baixo de seis cordas geralmente eu converso com outras pessoas que vendem instrumentos que constroem também e a galera fala muito que isso é baixo de quatro, cinco e aqui a gente tem vendido muito instrumentos de seis cordas a galera tem se identificado muito com os baixos de Oliveira seis cordas apesar de ser um baixo grande de seis cordas com braço largo abertura de cordas aqui padrão TRB ele é um instrumento leve, pelo tamanho dele é um instrumento leve para seis cordas e isso a galera curte muito quando pega o instrumento, o conforto na Feira da Música em São Paulo no mês de setembro agora muita gente testou esse modelo e se impressionou com o conforto dele, com a qualidade e com a sonoridade e ele praticamente é a metade do preço do TRB outra coisa também que eu acho que tem contado muito aí é que o instrumento de modo geral subiu muito, está muito caro e a gente conseguiu ainda segurar um valor acessível ainda comparado a grandes marcas então se você puder comparar o som, a mecânica e tudo desse baixo com o TRB você vai ver a qualidade desse aqui e vai ver que ele custa a metade do preço claro que o TRB é uma marca consagrada a Yamaha, esse modelo TRB é consagrado muita gente curte, realmente é um instrumento sensacional mas se você testar esse aqui você vai ver que não fica para trás as marcas nacionais estão realmente cada vez mais se comprometendo em produzir coisa de qualidade e aqui na de Oliveira a gente faz isso diariamente buscando superar todos os dias então hoje você vai poder ouvir o som dessa máquina a gente convidou o nosso parceiro Kleber Lima e você vai já ouvir o som dessa máquina mas antes de tirar mais algumas dúvidas a galera sempre pergunta em relação a cor também então aqui a gente está com o Rainbow KF de seis cordas Piopo que é essa madeira aqui clarinha não tem pintura alguma, o corpo é em cedro o braço em maple, a escala também em maple com marcações de abalone mas nós temos também diversas opções de cores tanto cores translúcidas, onde a gente pinta o instrumento mas você consegue ver a madeira que está por baixo da pintura e também cores sólidas então se você tem dúvidas sobre cor vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso WhatsApp então você vai entrar em contato conosco e vai tirar todas as suas dúvidas para que você adquira o seu Rainbow KF de seis cordas então várias opções de cores opções também de cor de ferragem essa aqui está com ferragem preta pode ser coromada, pode ser dourada Cosmo Black então você vai escolher a cor da ferragem também beleza? então vamos ouvir o som dessa máquina agora que foi campeão de Vênus em 2023 assim vamos ouvir o som dessa máquina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, o que acharam do som desse Rainbow KF que vocês correm? Deixa aí nos comentários que para a gente é uma alegria poder ler cada comentário. Sempre que posso, respondo vários comentários aí, não consigo responder todos. Mas eu tenho a certeza que se você falar conosco no WhatsApp agora, imediatamente a gente vai poder te responder, tirar todas as suas dúvidas para que você agora no ano 2024 adquira a sua máquina. Ou o Rainbow KF, se você se identifica com esse modelo, ou qualquer outro modelo de baixa de Oliveira, tá? Para a gente vai ser sempre uma alegria poder te atender, tirar as suas dúvidas, lhe ajudar com o seu problema, seja para adquirir um baixo de Oliveira, seja para turbinar o seu baixo com o preamp de Oliveira, né? Nós também temos essa opção. Então, se hoje você não consegue, né? Adquirir um baixo de Oliveira, então você pega um preamp de Oliveira e instala no seu baixo. No baixo você já tem e com certeza vai melhorar muito o som do seu instrumento, tá bom? Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreva, né? Deixe o seu like, isso vai ajudar o nosso canal a continuar crescendo e a gente produzindo ainda mais conteúdos, né? No mundo dos contrabaixos, tá bom? Então, um grande abraço. Obrigado também ao nosso parceiro Kleber Lima, né? Sempre atendendo a nossa chamada aqui para estar gravando com a gente. Nosso parceiro Gênesis por trás das câmeras. E toda a equipe de Oliveira que tem trabalhado incansavelmente todos os dias para produzir os melhores instrumentos, tá bom? Então, abração e a gente se encontra no próximo vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo.